A lua ilumina o teu mar, o sol aquece tua natureza O boi da lua é o que te faz balançar, o céu te cobre com os seus encantos A lua ilumina o teu mar, o sol aquece tua natureza O boi da lua é o que te faz balançar, ó minha ilha querida, as caras te cantariam Tua magia conquistou meu maracá, ó minha ilha querida, o amor que arrepia Estatua até pra te homenagear, ó minha ilha querida, as caras te cantariam Tua magia conquistou meu maracá, ó minha ilha querida, o amor que arrepia Estatua até pra te homenagear, ó minha ilha querida, as caras te cantariam Tua magia conquistou meu mar, o sol aquece tua natureza O boi da lua é o que te faz balançar, ó minha ilha querida, as caras te cantariam Tua magia conquistou meu maracá, ó minha ilha querida, as caras te cantariam Tua magia conquistou meu maracá, ó minha ilha querida, as caras te cantariam Tua magia conquistou meu maracá, ó minha ilha querida, as caras te cantariam Tua magia conquistou meu maracá, ó minha ilha querida, o amor que arrepia Estatua até pra te homenagear Balança, o boi da lua! Isso! É o boi que balança ainda que são os do Maranhão, o boi da lua! É boi!